A Quem Amou Te Mais A Quem Amou Te Mais Quanto Tempo Não Dão Atenção Ao Seu Ponto Por Ação Não Se Atreve A Falar Não Se Deixe Errar Ele Tentou A Dor Esqueça O Ardor Afinal Se Deus Te Desse Só O Amanhã Pra Sentir O Que Nunca Sentiu O Qual Seria Sua Última Coração Se Deus Te Desse O Amanhã Pra Sentir O Que Nunca Sentiu Qual Seria Qual Seria Sua Última Coração Sua Última Coração Seja o prólogo de quem viveu a preparar o seu epílogo Dito teu fé Se Deus tivesse só o amanhã Pra sentir que o cacerite sentiria Se de fato fosse mesmo o último adeus Onde há de estar o seu amor E assim viva Porque Sobre quem Vai morrer Morra pouco Que em um dia Sobre Deus Onde há de estar o seu amor Legenda Adriana Zanotto